Fala pessoal, Latos falando. Vamos lá pessoal, estamos de volta. Quem está de volta? Não eu, o Analisando Operações. Segunda temporada do Analisando Operações. É segunda temporada mesmo? Tá, tá bom. Então vamos lá. Segunda temporada do Analisando Operações. E a gente está muito feliz. Muito feliz. Nesta temporada a gente vai trabalhar tanto com o mercado americano quanto com o mercado brasileiro. Muita gente pedia para ter Analisando Operações do mercado americano. Estamos aqui. Bom, a tela de hoje vai ser interessante porque a gente pegou um cara que fica aqui do meu lado o tempo todo. Para trazer um pouquinho, se não me engano ele fez alguns milhões nesse dia aqui. Vamos ver se foi isso mesmo. Alexandre Rebelados. Fala, Jeff. Saudade do Analisando Operações. Fez uns milhões aí ou não? Não, não, não. 100 milhões. 100 milhões? CF, 100 milhões. 100 milhões nenhum. Obrigado por convidar a sua tela aí. Imagina. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Só pegando a data. A data foi do dia 26 do 8. 25, né? Segunda-feira? 25 do 8? Segunda-feira, 26. 26 do 8. Hoje é 27. Tá, 26. Hoje é 27. Segunda-feira foi ontem. Hoje é terça-feira. É, segunda-feira. É isso aí. Tá. Bom, quer dar o contexto do dia de ontem? Só para ficar claro por que você fez. Ah, bacana. Então, Jeff, esse dia aqui a gente não tinha motivadores nenhum, não tinha notícias. Típico de uma segunda-feira. Típico de uma segunda-feira. Lembrando assim, na sexta-feira anterior, que antecedeu essa segunda-feira, teve a fala do Powell, Super Dovish, lá em Jackson Hole. O mercado deu aquela puxada, depois deu uma realizada, mas tudo, praticamente tudo, terminou em alto. A grande dúvida para essa segunda-feira é o que o mercado vai fazer, vai continuar nesse hype aí da expectativa de corte de juros, ou se ia dar uma realizada ou não. Então, assim, geralmente em dias que a gente não tem um direcionamento, eu sempre começo o dia me protegendo, com proteção. Então, acho que essa primeira operação tem muito a ver com isso. Tá, beleza. Bom, vamos rodar aqui, a gente vai conversando sobre isso. Ah, uma coisa importante, só para pontuar o pessoal que está assistindo aí, o ativo Nasdaq, para quem está acostumado, essa aqui é a caixinha Nasdaq do Panorama. Detalhe, isso aqui, ela começa a atualizar depois das 10h30 e aí está tudo em tempo real. Conselho já para vocês, sempre fica atento a esse cara aqui, NVIDIA, que hoje em dia é a ação que basicamente determina para onde Nasdaq vai. Então, principalmente em dia 100 motivadores, a gente acaba olhando muito para ela, porque ela acaba fazendo muito preço dentro do mercado. Vamos dar um play aqui e a gente vai conversando sobre... O mercado está na região dos 60. Acabou de abrir, 10h30, 47 segundos ali, eu coloquei o relógio para a gente ter referência. Olha, eu entrei. Então, assim, vamos lá. O mercado, só para contextualizar, o mercado tinha perdido 800 já bem antes da abertura, por volta de umas 9h30, alguma coisa assim. Não voltou mais. Ele estava mais positivo na parte da manhã. O meu olho estava aqui nessa virada. Na caixinha da Nasdaq, principalmente na NVIDIA. A NVIDIA tinha virado, estava mais positivo, tinha virado. Não estava segurando muito a região dos 70 ali, 770. Então, eu comecei a testar o mercado e essa é a minha primeira operação, praticamente ali na abertura. Eu testei aqui, estava testando a perda dos 60. Só uma consideração. Na sua visão aqui, aqui é interessante. Vou pegar essa caixinha aqui. Apple, levemente negativa. Microsoft, levemente negativa. Amazon, levemente negativa. Meta, levemente negativa. Google, positivo, estava um pouco mais positivo. Tesla, negativa também. E aqui, não sei se é para você que chamava atenção, mas para mim que chamava atenção nesse dia, é a NVIDIA. Se ela virasse para negativo, forçaria mais o cenário. Mas por que você vendeu já, mesmo sem a NVIDIA estar negativa? Ela estava perdendo força? Então, ela estava perdendo força. Ela vinha a manhã inteira perdendo força. Eu me pautei muito em Apple também, que abriu negativo. Microsoft abriu negativo. Amazon negativo, Meta negativo. Geralmente, quando isso acontece, é um conceito novo. Toma esse negócio chamado MOO, que basicamente são as ordens que são executadas logo na abertura do mercado. Geralmente, isso é mais por experiência. Quando tudo começa a virar negativo, existe ali um pequeno fluxo de venda. Como foi para 70, não foi. Esse fluxo é o quê? De robô? Não, não é de robô. São de ordens a serem executadas. Isso é uma métrica, inclusive. São de ordens que são apregoadas como se fosse antes da abertura. Sabe quando a gente faz no dólar? A gente pega o leilão, você manda ao mercado antes da abertura e fica pendurada. Que elas ficam ali disponíveis na hora que abriu as executadas. Então, existe essa métrica. Eu tinha visto que daria um pouco mais de venda no MOO ali, no My Market. Esqueci o nome agora. Depois eu pego para vocês. E aí, eu estava de olho na NVIDIA. Se a NVIDIA começasse a perder força já para o território de Green Red, aí, minha conclusão foi, vou tentar uma venda já para sentir o mercado. Uma vendinha curta, né? Uma venda super curta. É como eu falei no início, né? Por proteção, né? Então, assim, o meu alvo estava em buscar 100 dólares líquido. E o meu stop, vocês vão ver que está um pouco mais para cima aqui. Eu aceitaria um stop de 200, né? Mas isso é seu padrão ou só nesse tipo de operação de abertura, de cenário meio indefinido ainda? Isso daqui é meu plano de trade para cenário indefinido. Onde eu ainda estou inseguro. Pode ser que a NVIDIA vire, o mercado vire e ele vá para cima. Então, assim, é mais operacional de, digamos assim, início do dia. Obviamente, depois que o nível de confiança aumenta, aí eu já mais ou menos entendi qual que vai ser a direção do mercado. Aí, geralmente, eu tiro essa ordem oco. Aí você não utiliza a ordem oco, vai mais stop na mão mesmo? Vai mais stop na mão e trabalha no mercado. Tem até uma operação aí. Perfeito. Vamos ver. Ó, mercado super volátil, né? Ó, defender um pouco 60. Está quase querendo pegar seu stop ali. O stop está ali, ó. Se ganhasse 70, ele ia... Ele ia... Ufa, hein? Ó. É, chegou, chegou. Também não foi a favor. Aí, ó, interessante o seguinte, ó. Eu fiz questão de parar aí. Quando eu chego... Dá pra... Dá pra escrever? Obrigado. Isso aqui é uma programação que eu tenho, tá? Então, assim, quando eu chego por volta de 70% do lucro, eu já coloco uma proteção de trailing em 50. Então, assim, se o mercado balançar muito, for contra, pelo menos metade do lucro, que seria 50 dólares, eu protegi. Agora, se a gente pegar o movimento correto, ele vai direto, né? O seu training não faz o ganho a andar a favor? Não, ele faz. Acho que ele... Mas se eu não me engano, ele entra com 40%. Mas se eu não está muito apertado assim, acho que ele não faz não, hein? Não, ele andou 40%. Ele movimentou rápido para 50%. A cada dois ticks, ele movimenta um a favor. Ah, entendi. Então, assim, se ele... Ele é disparado... Deve ter sido disparado por aqui, nessa região. Aí, como andou um pouquinho, ele já andou uma casa, depois andou outra casa, tal, e ficou nessa região aqui, né? Então, a pergunta é, o mercado vai voltar e vai pegar a minha proteção do lucro, ou ele vai a favor e vai pegar o meu objetivo de lucro total? Então, mas o objetivo do seu lucro não mexe, essa é a pergunta. Não, não mexe. Ah, entendi. Ah, o a favor aqui não mexe. É. Porque daria para configurar isso também. Dá para configurar também. Entendi. Tá bom. Aliás, é uma boa ideia. É, porque como... Se você acredita no movimento ali, se você está protegido com o stop, você poderia ir arrastando e... Exatamente. É, deixar o mercado andar um pouquinho mais. É, um bom feedback aqui do operando... É, analisando operações. Vamos lá. Beleza. Se soltar pegou já, que ele pegou direto. E, ó, para o mercado, porque, ó, você tem razão, ó. Se eu tivesse programado a minha hora de lucro... Porque estava no 57 ali? Eu teria, provavelmente, feito um... Um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Mais de 10 pontos a mais, né? Então, ó, agora, entendeu? Vai ter o 46, 47, teria andado bem. É, provavelmente o meu stop já estaria aqui por volta do 48, 47. É, você estaria aí com praticamente o duplo que você estava... Exatamente. Do que você fechou ali. É, exatamente. Ok, ó. O mercado deu uma andadinha boa até. E aí, assim, isso me ajuda também, assim, como era a primeira operação do dia, a sentir o mercado, né? Então, assim, ó, realmente o mercado está mais vendedor. E aí a gente avalia o contexto também, né? Semana... Semana de início e tal. Bom, aí o que aconteceu? Presta atenção na NVIDIA aí, né? Ela foi quase para o zero. Agora já está 0,12 ali. O mercado está no 47, 48. Ó, 53, 57. Ó, a NVIDIA 0,21. O mercado está no 60. Voltou para o 60. Eu fiz questão de enfatizar e marcar ali, só para você perceber o seguinte. Quando você opera a NAS daqui lá fora, né? Que é o setor de tecnologia. Por mais que a gente tenha a Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Google, Tesla. Quem manda no movimento lá fora, hoje em dia, é a NVIDIA. É um negócio sem precedente, assim. É um negócio que fica até assustador se falar assim, caramba, uma ação determina. Se você pegar um gráfico da NVIDIA e comparar com o gráfico da NAS, você vê que os movimentos são praticamente os mesmos. Impressionante. Não, interessante você levantar esse ponto, porque quando eu comecei a ver aqui a NVIDIA ganhando força, momentaneamente eu parei de buscar vendas. Então, eu falei, bom, vamos ver até onde vai esse movimento da NVIDIA. Isso é perfeito. Posso voltar aqui? Aí, mercado está aí no 60, 65. Nesse momento aí você não está pensando em venda, né? Porque a NVIDIA já está 0,46 de alta, a NVIDIA. Eu tenho como comportamento dentro do mercado, é só aproveitar uma região e ela voltou para aquela região no movimento contra. Eu espero. Eu não aproveito ela de novo. Aí, como eu já aproveitei aquela região do 60, voltou para lá, minha dúvida é... Ó, e a NVIDIA, ó. Olha, NVIDIA. Mas continua positiva ainda. Ó, 0,43, né? Então, ela saiu de quase 0%, quando eu fiz a operação. Já está 0,52, 0,53 e o mercado, ó, querendo subir. Então, a minha dúvida é... Mas também não estou pensando em compra. Até porque só ela está positiva, né? Só ela está positiva. Tudo bem. É ali o Google. Google também, mas em termos de volume, a gente tem Apple ainda negativa, a Microsoft ainda é muito negativa, e a NVIDIA decidindo. Mas, ó, o 70. Aí já foi para o 70, ganhou o 70. Então, se eu tivesse entrado o 60, provavelmente já teria sido estopado. Já teria sido estopado. E a NVIDIA, ó. A velocidade que a NVIDIA se movimenta, né? Está 0,64 já? Minha dúvida aí é, o mercado vai ficar acima, vai ganhar novamente 800 ou não? Então, eu estou justamente esperando esse teste, caso ele ocorra. E aí, nesse momento, o que você fica fazendo? Só observando esses pontos? Não, não faço absolutamente nada. Eu estou vendo a NVIDIA ganhar força. Para mim, assim, 800, né? Se ganhar 800, 810 ali, se mudasse mais o cenário, o Apple positivou, né? E, de novo, isso é o típico cenário de que não tem motivador. Então, a gente avalia mais o fluxo e o movimento das ações, né? Sabe? Então, assim... A NVIDIA, 0,70. É. Ligando ali, Apple positivou um pouquinho. Então, assim, para mim faz um... Aí eu já estou pensando o seguinte. Se ganhar 800, talvez o mercado mude. Vamos aguardar. Mas se for testar o 800 e o mercado não tiver força, ou 90, ou 80, pode ser regiões interessantes. 70 já não tinha atenção. Desde que a NVIDIA perde a força. Desde que a NVIDIA comece a perder força. Perder força. Então, ela já tinha chegado ao 0,74. Olha o mercado onde está, 95. Vai para o 800. 0,85. Olha, ele chegou perto do 800, voltou. É, vale lembrar que todo bola a bola tem uma certa defesa, né? Tem que ter um motivador mais firme para poder romper de vez, né? E mesmo quando a gente olha para esses bola a bolas... Não sei você, mas eu só atuo se rompeu o 810, no caso aí, ou voltar. Fá, foi para o 800, 805, voltar e querer perder os 790. Exato. No 800 em si é... Testou 800. Ó, testou 800. 0,893 já. 0,93. Microsoft positivou. Aí a dúvida é, vai parar ou vai... Ó. A dúvida é vai ficar. Se a gente olhar aqui, ó. Ó, Amazon positivou. Microsoft... NVIDIA 0,95. Microsoft 0,9. Apple 0,2. Não ficou acima. Mas mesmo assim, não rompeu ali. NVIDIA quase 1% alta ali. Segurou também. Vale lembrar que NVIDIA está na região do 130 nesse dia. São as regiões que brigam bastante. 120, 125, 130. São regiões que brigam bastante quando a gente pensa em NVIDIA, né? Exato. Não olhei para a região do 90, porque para mim era uma briga próxima a 800. Nesse dia, por conta das ações. Apple não está se sustentando em território positivo. Microsoft também começou a perder força, embora a NVIDIA ainda está forte ali, né? Ali, eu vou te brigar na região do 80. Olha que interessante a NVIDIA, né? Ela estava 1% de alta e já está 0,63. Exato. Rapidamente. Nesse momento aí eu já comecei a ver sinais, assim. Já começou a tentar novamente em venda. Uma venda curta. O mercado está na região do 80 ali. NVIDIA 0,65. Microsoft, a Apple já negativou. Microsoft negativou agora. Meta pesando um pouquinho mais. Mercado na região do 70 aí. Novamente você está pensando o quê? Vender lá no 60? O que você pensou aí? Se eu não me engano, eu estou observando ainda. Porque a NVIDIA está meio volátil, hein? Mas não está perdendo 70, não está ganhando 90. Então 80 para mim era uma região interessante. Ainda você está pensando em venda ou você em algum momento está pensando em compra? Ainda estou pensando em venda. Esse primeiro teste do 800 para mim foi importante. Perdeu muita força. Agora não me lembro. Eu acho que eu vendi na região do 80 ali. Vamos esperar um pouco. A NVIDIA continua bem ali. 0,90 de novo. De alta. A Apple novamente positivou. Vai para o 80, não vai. Vai para o 80. Defende. Não fica acima dessa região. E por enquanto as bolsas estão positivas lá fora. Se a gente olhar aqui. Essa região aqui. Está tudo positivo ali. O SAP positivo. Nasdaq positivo. Dow Jones positivo. Russell positivo. Então o IBOV estava positivo. Ah, é por isso que... E olha, segurando essa região do 780 aí. Segurou, segurou, segurou. Olha, a Apple negativou agora. A Microsoft negativou de novo. Pesou um pouquinho mais. A NVIDIA continua ali 0,70. É, aí... É, você vai ser negativo aí. Foi interessante. O cenário continua ali, ó. A região do 80 ainda continua segurando bastante. É, continua brigando essa região. A NVIDIA, ó. 0,90 de alta ali. Opa! Aí, de novo, eu tentei pegar a volta do 80, terminou pegando no 83. Então, é... Ainda com Apple 0,0, com Microsoft 0,02 e NVIDIA 0,85. Mas a venda foi por quê? Porque será que você percebeu que a NVIDIA não passava muito disso? O que foi? Ela ia e voltava e o mercado não ia acima de 800. Honestamente, assim, se a gente soltar, nesse momento eu fiquei um pouco... Por isso que eu gosto de ir no começo do mercado usar o stop. Eu estava... E operando com uma mão menor. É, eu estava operando com uma mão menor, usar uma ordem stop, né? E eu falei, bom, será que eu estou chegando... Será que eu estou certo nessa venda ou não? Então, eu resolvi testar o mercado, né? Porque a NVIDIA, ela chegava ali e voltava. Chegava ali e voltava. E Apple não estava conseguindo... Tanto Apple quanto Microsoft não estava conseguindo ganhar força, né? E também o outro sinal que eu usei aqui foi Google, né? Que estava um pouco acima de 1% e perdeu ali um pouco... Ah, ela estava 1,10, né? Estava 1,10 e agora está 0,7,5 ali. Então, assim, nesse momento... Mas estava confiante? Não, não estava confiante. Se não, você teria entrado com uma mão maior... É, não estava 100% confiante ainda. Ainda estava naquele meu estado... E, ô, está 7 minutos de abertura. 7 minutos, eu ainda estava no estado de testar o mercado. Então, se a gente soltar... Vamos ver, ó, o mercadinho ali. É, não veio a mesma coisa. Mesma coisa, olha o stop. Ah, está vendo? Ele protege aqui com... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... É, são 5 ou 6 ticks. 1, 2, 3... 6 para 7 ticks. Aqui já protegi parte do louco. Aí, se andar... É dinheiro, você não perde mais aí, né? É, o dia aqui, eu não perco. É só o stop, né? É curto, né? A questão por volta de, sei lá, 30 dólares. Mas ainda estou testando o mercado. Para mim, está ok. É um risco... Retorno interessante para o mercado... Para uma operação que ainda está... O mercado que ainda está... Recente, aquele mercado... Tá, vamos lá. Esse soltar, ele pegou. Pegou o seu stop. Pegou o stop, mas protegido e tal. Perfeito. Então, aí eu falei, bom, agora é a hora de observar. Não estava confiante em compra ainda. Só acima dos centos. Perfeito. Ó, pessoal, a gente passou um pouquinho para frente aqui, para pegar outra operação. E, ó, o mercado... Só fazendo uma contextualização aqui, ó. Ó, a NVIDIA continua forte, né? 1,02 de alta. Ó, a Apple, 0,25 de queda. A Microsoft pesou um pouquinho mais. Meta pesou um pouquinho mais. Ó, o Google, que a gente tinha falado que estava 1,10. Mas, tá, isso aqui, ó, detalhe, já é praticamente meia hora depois. Meia hora depois, porque era 10... Não, desculpa, meia hora depois, não. É, 4 minutinhos depois. É, exato. Né? Vamos soltar aqui, ó. É, aí... Está na região dos 50. É. Mas, com a NVIDIA mais forte ali, não te incomodava? Ou você estava olhando mais para outras questões? Por exemplo, aqui, ó, a NAS, que já estava querendo negativar. A S&P perdendo um pouco mais de força ali. A Dow Jones ainda estava forte. Então, é... Faltou um mapa de calor aqui, né? Para a gente ver o calor geral, né? Na próxima, na próxima tem aqui, no próximo vídeo tem. E, sim, eu não estava ainda 100% confiante. Então, o que eu fiz? Eu também fui com mão mínima e protegendo... Mesmo padrão. O lucro e o stock. Vamos ver. Vejamos os 50 aí segurando. Vejamos os 50. Volta para os 60 ali. Os 60 de novo, né? É, de novo. Então, 60 não... Mas se vocês notarem, o mercado está oscilando uma faixa curta, né? Pensando em NAS, que a 20, 30 pontos é nada para a NAS. É, ainda estava em dúvida com relação à força do mercado. Isso é um dia sem motivadores, tá, pessoal? Essa movimentação, apesar de estar intensa a movimentação ali, é uma movimentação que a gente considera até tranquila pensando em NAS. Pensando em NAS, que é uma movimentação que está bem tranquila. A NVIDIA que saiu de 1% para 0,86 ali de alta. Continua brigando na região de 60. Continua brigando ali ainda. A NVIDIA que saiu de 0,90 ali... Senti falta de ver se é o mouse. Eu gosto de ver o mouse, onde está o mouse, até para ver se você está nervoso, se está ansioso, como que você está, né? É que meu mouse estava na boleta, a boletinha está aqui embaixo. Vendeu ali na região do 50. A ideia era pegar 50, pegou no 49. Vendeu ali. Aqui também tem o... Já está com a ordem oco ali. Vai, vai. Vamos ver se vai pegar o estoque dele. Segurou, oscilou, oscilou. Ainda brigando na região do 50. NVIDIA perdendo força ali, 0,82. Oscilando ali, ainda está brigando em cima do 0 a 0. Ainda está brigando em cima do 0 a 0. E você vê até mesmo um trade curto que é demorando para acontecer. Demorando para acontecer. É dia sem motivador. Pronto, foi de uma vez. Pegou. E aqui no momento já era 10,44, mas no líquido estava com aproximadamente 270 dólares. Com as três operações. Com as três operações. Vou pegar um outro vídeo aqui, para a gente ver em outro momento, porque depois o mercado ficou aguado nesse horário. Esse vídeo aqui, agora está mais em casa. Eu gosto, porque agora a gente tem o mapa do S&P 500 aqui, que a gente consegue ter uma noção, uma visão melhor. Detalhe, já é um pouco mais à frente, porque o mercado depois ficou travadão, travadão, travadão ali, naqueles horários ali. Mas se vocês notarem, agora o mercado já está no 600. Deu uma bela desacelerada. Só contextualizando, olha a NVIDIA, que estava 1% de alta, 1,80 de alta. Apple 0,90, Microsoft 0,65, Meta 1,54, Tesla 3,15. Ou seja, o setor de tech deu uma pesada. Se a gente olhar aqui, olha a Nasdaq, 0,82 de queda. Aí, olha o S&P 0,26. Olha que interessante. Dow Jones está positivo, Russell positivo e NVIDIA é negativa. Por que NVIDIA está negativa? Porque Nasdaq está pesando. Se a gente olhar, essa parte de tech aqui, essa parte de tecnologia, isso aqui é o mapa do S&P 500. E essa parte de tecnologia são empresas que estão listadas na Nasdaq e fazem parte da parte de tecnologia do S&P 500 pelo tamanho da empresa, porque o S&P é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, 35%, olha o peso, 35% do S&P é Nasdaq, é tecnologia. Então, se Nasdaq pesa muito, não tem como S&P não pesar também. Exato. Bom, vamos dar play aqui? Tá. Vamos dar play. Espera aí. Só limpar aqui. Dá o play, aperta o play, velho. Tá. Aqui... Ah, não, pera, pera, pera. Agora vai. Pronto. É, eu tenho que apertar o botão certo, senão não funciona. Aqui, só para contextualizar, quiser só dar um pauzinho aí, rápido. Então, assim, o mercado já tinha perdido 700, perdeu 600, voltou para o... Ganhou 600 novamente, foi lá para os 630. Tá. E eu estava de olho, meu operacional estava de olho aqui nessa região dos 600. Você perdia de vez 600. Então, assim, como eu já estava... Toda análise que você fez, eu já estava mais confiante. Tá. Então, aqui eu já não estava mais operando com ordem O, com ordem de produção. Ah, você já estava mais solto. Já estava mais solto, né? Já estava tentando mais trabalhar o mercado. Já estava com uma gordura de operações anteriores. E já estava mais confiante porque as ações importantes, vamos dizer assim, que a gente estava olhando, já estavam um pouco mais pesadas. O fato do lado direito do mapa estar mais verde, dar o de ônibus positivo, te faz algum peso ou não? Não, não me incomodava especificamente na NASA. Porque, assim, os drivers da NASA que estavam já nesse horário, meio de 6, já estavam bem mais claros. Entendi. É um segmento de tecnologia aqui, NASA, que então estava... Que, basicamente, o setor de tecnologia estava realizando. Porque não tinha nem um motivador por dia que falasse assim, ah, vamos bater em tech que tem algum problema. É, como... Exato. E como também não tinha muito direcional, estava... Como a gente começou a falar anteriormente, estava procurando mais scalpers pequenos, mais operações rápidas. Mas nesse aqui, a minha ideia era trabalhar pelo menos dos 600 até o 580. Vamos ver se vai dar ou não. Se andava um pouquinho mais. Então, eu entrei... Opa. Eu vi que estava parando aqui nesse 602, eu entrei a mercado com dois lotes. Está vendo aqui, dois lotes. Pode marcar. Com dois contratozinhos aqui, tá? Com dois vendidos. Lembra que nas operações anteriores ele estava entrando com 1 e com ordem oco. Nisso aí ele já entrou com 2 e sem ordem oco. Exato. Aí vem a pergunta, né? A gente ficou lá no vídeo anterior, a gente comentou, pô, região do 800 ali, é legal esperar o 810 ou o 790. Por que aí você decidiu entrar no 600? Essa é uma boa pergunta. Eu vou estucar mesmo. Tem que ir. Não, tá certo. Eu não estou para estucar aqui. Não, é porque assim, como ele tinha perdido os 600 e alongou... Já tinha perdido os 600. Já tinha perdido os 600, alongou, já ganhou. Tinha ido até onde? Você lembra? A mínima do dia... Mínima do dia... 505. Nossa, tinha perdido bem. 505. Então ele tinha perdido bem. Então só, na verdade, como eu já tinha perdido 3 bola-bolas no dia... Perdeu 800, perdeu 700, perdeu 600. É, no 500 eu falei, se em algum momento vai dar um respiro, né? E assim, a gente só estava com 2 horas no mercado. Tá. Então o 500, para baixo do 550 eu não fiz absolutamente nada. Eu achei que para um dia parado já tinha esticado demais. Tá. Ganhou 600. Ele teve ímpeto ali, você não ganhando até os 630, 635, começou a voltar tudo. Tinha um espaço grande para baixo ainda. E a NVIDIA, que tinha chegado a quase 3, tinha chegado ali a 1,5 e estava voltando a negativar. Tá. Então, assim, eu falei, essa região dos 600 aqui pode ser que não suporte muito. resolvi, né, dentro dessa análise, literalmente vender e enfiar nos 600, a volta dos 600, tá? E ver se eu conseguia correr até o 580 era meu alvo. Beleza, vamos lá. Vou tirar essa. Então ele vai, por enquanto, mas ele não perde os 600, tá vendo? É, tá brigando em cima dos 600. É, se tudo desse errado, eu ia estopar na mão ali, se ganhasse os 610, tá? Tá, tá segurando ali. É, não pretendia fazer... Você faz realização parcial? Você entrou com 2 já pensando em realização parcial? É, entrei com 2 para fazer uma realização parcial, jogar um pouco o PM para cima e ver se eu conseguiria trabalhar até o 580. PM, preço médio, tá, pessoal? Ah, perdão, é, perdão, preço médio. Ó, preço médio dele agora tá no 602 ali, né? Com 2 ainda, né? Então não fiz a parcial ainda. O mercado ainda chacoalhando em cima, briga bastante nessas regiões de bola a bola. Aí começa a bater um pouco mais. Mercado andou a favor. Opa, ó. Então aqui eu fiz uma parcial no 95,75, né? E o preço médio, o PM, já tá no 602. Ó, que interessante, ó. Preço médio é interessante por isso, né? Ele vendeu 2 no 602, o risco dele tava ali, qualquer coisa que voltasse a 602 ele tava perdendo dinheiro. O mercado andou a favor, ele foi ali no 95,75, fez uma realização parcial, que é basicamente ele tava com 2 lotes, zerou 1 lote. O fato dele ter zerado 1 lote, ele tá com 1 contrato e o preço médio dele melhora, foi pro 608. Pra ele perder dinheiro, o mercado tem que ficar acima do 608. Ou seja, tem uma zona de conforto aí, tem um conforto maior até pra segurar um pouco mais a posição ali. Pra gerenciar bem o risco ali. Aí soltando. Então lembra que meu alvo ali, a minha intenção era sair da posição no 580. Mas o mercado ainda não tá com aquele direcional, né? Ele tá... Ó, uma pergunta, ó. Aí assim, ó. É... O entrevistador aqui sou eu, deixa eu falar. É, uma pergunta, ó. Você tá com 400 dólares de lucro aí, né? Você tá vendido no 608, o mercado tá no 87. Então a gente tá falando aí que você tá com 30 pontos, certo? Ou tô fazendo conta errada? É isso, 30 pontos, mais ou menos. Não, 30 não, 20. Tá? É... É, mais ou menos 20 pontos ali. Não tem stop na tela? Pra proteger? Não, não tem. Deveria, né? Pelo menos com 70% aqui no... Digamos ali por volta do 300 ou 280, eu deveria ter colocado um stop gain aqui, alguma coisa pra proteger. Porque... Aí eu vou dar a minha visão, tá? Eu entendo que assim, primeiro que tudo, você tá com um belo lucro, ok. Só que quando a gente pensa em Nasdaq, que o movimento vira muito rapidamente, né? A chance desses 400 virar 100 é muito rápido. Muito rápida. Muito rápida, né? Então não valeria a pena, será que tem um stop pelo menos aí, tipo, no 90, 92 ali pra... Valeria. ...dar 100% protegido. Valeria não. É, colocar um stopzinho, provavelmente, aqui assim, né? Uma ordem de stop. Tudo bem que é pessoal. Eu, por exemplo, eu particularmente... Normalmente, eu não sou muito fã de colocar o stop na tela, mas eu tenho na minha cabeça onde que é se voltar. Só que o que acontece? Pensando um ativo que nem Nasdaq, muitas vezes... É... Não faz isso, não. É ao contrário. É, não faz isso, não. O stop deveria estar aqui. Pensando em Nasdaq, muitas vezes eu tava com o stop na cabeça, o mercado volta tão rápido que onde tava o stop na cabeça não tem muita chance. Ou seja, então colocar na tela, às vezes, é interessante. Ainda mais levando em consideração um dia sem grandes motivadores. Ou seja, você tá com uma boa operação, isso é fato, mas só pergunta se não passou na sua cabeça ou... Não, é, passou, mas assim, a verdade, nesse trem especificamente, eu tava querendo tentar fazer um pouco de médio pra frente. Entendi. Então a minha ideia era chegar aqui nessa região aqui, ó. Ah, tá, você tinha... Então, vamos lá, aí é outro momento. É. Então você pensava em algum momento vender um pouco mais. É, vender um pouco mais. Entendi. Fazer um médio pra frente e ir trabalhando mais no seu... Tá, aqui nessa região aqui de 382, 680, alguma coisa assim, né? Tá. Então foi o que eu terminei fazendo. Vamos ver, então. Aí voltou pro 90, ó. Ah! Ó, eu coloco mais um contrato. Ó, a setinha branca ali, pessoal. Marca a setinha branca aí, ó. Aqui, ó. A setinha branca é onde ele aumentou a mão, tá vendo? Lá embaixo, ele tava com um até então. Aí agora ele vendeu mais um. Tá com dois ali embaixo. Marca aí, ó, pra mim ali, ó. Já que você tá... Aqui, ó. Você quer escrever na loja? Tá. Né? Eu gosto de escrever na loja. Eu gosto de escrever na loja, pessoal. Foi mais... É, mas pode, pode. Agora com a Estelão, pode. Então, ó, agora ele tá com dois. Ele tá com dois ali e vendeu mais um ali no 88,5. Qual que é o grande X quando você faz o médio pra frente? É isso aqui, ó. Isso. O médio dele agora, se vocês pararem pra pensar, tá pior do que a primeira entrada dele, né? Por quê? Porque ele entrou a 602, ele fez uma parcial, foi pra 608 PM, só que agora aqui embaixo no 88,25, 88,5, na verdade, ele vendeu mais um. Então, naturalmente, isso piora um pouco o preço médio dele. Só que se andar a favor e ele realizar essa posição, o preço médio dele vai ficar acima do 608. Exato. Então, uma coisa importante sobre o preço médio pra frente, busca sempre fazer proporcional. Se eu tô vendido em um, eu faço mais um. Se eu tô vendido em três, posso fazer mais três. Exato. Não é, eu tô vendido em um, vou fazer 50. Porque aí... E daí o seu preço médio vai colar. É, cola e o seu risco voltou a... Lembrando que quando você trabalha uma posição, você tá pensando em quê? Jogar seu preço médio cada vez mais longe e ficar cada vez mais confortável. Exato. Quando você aumenta muito a sua mão acima da proporção que você tá, seu preço médio cola e aí o seu risco tá no preço que tá no mercado agora. Ou seja, muitas vezes tudo que você trabalhou, você jogou fora. Exato. Boa. Vamos lá. Bom, é, o mercado volta um pouquinho, fica meio preso nessa região do 90, né? Então, na hora que... Ah, ele pendurou uma saída ali, ó. Tava preocupado, hein? Tava preocupado. Já tava preocupado. É, eu vi que NVIDIA tinha parado, basicamente, o movimento. Não aqui, né? Mas aqui, ó, ela tava mais... Ela tava um pouco mais negativa, ela tava querendo voltar a perder o 2%. Então, eu pensei em sair logo. Tá, perfeito. Vamos ver. Beleza, vamos ver se vai pegar ali. Pegou. Pegou, ó. O preço médio dele melhorou um pouquinho, ó. Melhorou um ponto e meio, vai. Um ponto e meio ali, né? Você acha que valeu o risco? É... Não. Não, né? Não. Não valeu o risco. Não valeu o risco. Apesar de ter dado certo, não valeu o risco. Já comecei a ficar incomodado que essa região do 90 tava segurando o 8. É, porque já começou a dar uma segurada ali, ó. Ah, eu peguei e saí. Tanto é que ele saiu ali com 380, 390 ali, né? É, quase, quase, quase. É, saí. Não é. Tava perguntando se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Então, aí o Thiago vai dizendo mais. É, mas eu considero uma coisa muito importante, né? Eu acho que é... Eu prefiro fazer e me arrepender do que não fazer e me arrepender. Então, acho que o mais interessante é essa questão de fazer alguma coisa e ver, puta, não devia ter feito. Mas do que, assim, puta, pensei, analisei, era pra ter feito, aí o mercado vai embora, dá aquela rasgada, você fica naquela... Tudo bem que a gente não tá no mercado pra contabilizar o que a gente deixou de fazer, mas eu acho que ter atitude é sempre muito importante, desde que seja atitude com embasamento, né? Putz, eu sei por que eu cliquei ali, não foi porque... Ah, eu achei que ia cair, eu achei que... Acho que isso era bem importante aí. Mas, assim, foram operações curtas, um dia travado. Travadasso. Um dia travado, mas, assim, já deu pra fazer alguma coisinha. Somar o que você fez lá atrás e somar o que você fez aqui agora. Quando a gente converte isso em real... Não, é absurdo. Dá um dinheirinho bom, né? É, em real e outras contas, né? Multiplicando, assim, né? Fazendo copy pra outras contas e tudo mais, né? Tá bom, pra um dia... Uma segunda-feira, super ok. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. E, assim, ó... Aí, aqui, o mapa, se vocês notarem, tá todo verdinho nesse lado aqui, tá? E, depois, resumo da ópera, né? Nesse dia, o mercado até caiu um pouco mais. Eu não lembro se ficou pesando mais essa região aí. Chegou pesando e tal, mas ele ficou brigando praticamente a tarde inteira nessa região de 600. Ganho de 600, perto de 600, perto de... E aí, se eu não me engano, ele fechou na região do 560, 550 e pouco. Ou seja, não fugiu muito dessa região aí, né? Não fugiu muito, né? E, detalhe, o mercado ficou muito oscilando em cima da questão da NVIDIA. Se eu não me engano, a NVIDIA fechou com 2,25 de queda, perdão, nesse dia. Ou seja, então, ela não deixou o mercado fugir muito desses preços que estavam aí, né? O interessante é o seguinte, né? Primeiro que é a primeira vez que a gente faz um... Analisando Operações em cima de Operações de EMA, né? Já vou adiantar para vocês, o Analisando Operações agora é toda terça e quinta, tá? Na próxima quinta vai ser uma tela minha. E o Ale que vai me analisar aqui, né? Vamos lá. Hã? Vamos lá. Pega leve, hein? Não, eu vou lá? Pega leve. Deixa comigo, que eu quero ver se me abengana. E detalhe, pessoal, vocês de casa também vão ter a possibilidade de mandar a tela de vocês, tá bom? Então, assim, a ideia com o Analisando Operações é que a gente possa, de alguma forma, ajudar, melhorar, ajustar uma coisa ou outra no operacional, né? De vocês em casa. Acho que sempre a gente pode melhorar algumas coisas, sempre gerenciar algumas coisas aqui. Esse foi um dia mais parado, né? Até convido o Ale depois pegar um dia mais movimentado e trazer uma tela para a gente analisar junto aqui. Mas é o start do Analisando Operações aqui. Mas eu acho que ficam algumas coisas interessantes. Dias mais parados, operações de baixa confiança, usa uma ordem ou a proteção. Para se proteger ali, para não deixar uma operação, um dia fraco, que em teoria não te define, ser um dia ruim, que acaba mudando o seu psicológico, né? Acaba te estressando um pouco mais. E depois, quando ganhar um pouco mais de confiança, aí sim, operações um pouco mais ousadas, para tirar um pouco mais do mercado, né? Exato. E a única coisa ali que, ainda mais sendo um dia, porque é diferente de um dia que, assim, ó, um dia tem motivadores muito claros, é que esses motivadores vão dar direcionamento para o mercado ao longo do dia. Aí é uma coisa de você, talvez, não usar tanto a ordem ou oco, ou talvez não usar a ordem de stop para um lucro muito grande. Ah, tá, tá bom. Mas nesse caso aí de hoje, eu ainda acho que estaria mais para proteger mais o lucro do que deixar solto e fazer um médio para frente ali, né? Porque dia sem motivador, o mercado vai e volta. É, exato. Vai e volta sem grandes motivadores, ainda mais lá fora, a NASA, que fica muito a mercer da NVIDIA. NVIDIA, vale lembrar que nessa segunda eu já estava com expectativa de quarta, né? Hoje é terça, amanhã, quarta-feira sai o balanço da NVIDIA. Que se vier como é esperado, a NVIDIA, guardem esse número até, ó, 125, na região de 130 e a NVIDIA, se o balanço vier como esperado, vai para 150. Vai. E aí vai se tornar a empresa mais valiosa do planeta, né? Que é mais valiosa que Apple, mais valiosa que Microsoft e mais valiosa também que a Sal de Aranco, né? Que é uma empresa petrolífera. Vamos ver, vamos ver como vai ser aí, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Acho que é o primeiro de um ciclo longo aí que a gente vai fazer de analisando operações, tá? Quem tiver interesse de mandar sua tela e ser analisado aqui, tá? E assim, ó, um conselho, tá? Não fica preocupado se a tela é boa, se a tela é ruim. A ideia aqui é ajudar, tá? Não é criticar, não é expor ninguém. Pelo contrário, é ajudar a trazer aí melhorias no que você já faz. O que for bom, a gente pode orientar para deixar melhor ainda. E o que for ruim, a gente orienta para tentar ajustar, para não cometer mais e assim você evoluir, tá bom? Então, quem quiser, deixa nos comentários aqui que a gente, o nosso suporte responde vocês, como que vocês mandam a tela e como que vocês participam, tá bom? E dá seu like aí, né? Deixa seu comentário do que achou. E também, se quiser participar, vai ser bem-vindo aí duas vezes por semana. Então, vai dar para bastante gente participar com a gente aí. Certo? Ale, obrigado pelas dicas, pela mentoria. Estamos juntos. Estamos juntos. Vamos ajudar muita coisa. Está operando bem aí. Acho que... Eu sempre falo, sempre tem coisa para ajudar. Vai ter coisa que você vai olhar na minha tela e falar, ô, Gerson, por que você não fez isso? Por que você não pensou aquilo? Então, acho que vai ser super legal. E a ideia é essa troca aqui, tá? E detalhe, quem for de São Paulo e mandar a tela, vai vir aqui comigo. Vai poder... Ah, isso é legal, hein? Só não fica escrevendo que nem o Ale na tela, assim, que não é legal. É, eu sou... Entendeu? Eu gosto de escrever. Eu sou visual. Mas assim, vai ser legal ter vocês aqui. Quem não puder, a gente faz online. Você vai aparecer no telão ali e a gente vai conversando em cima disso. Ale, obrigado mais uma vez. Estamos juntos. Pessoal de casa, beijo para vocês. Até na quinta-feira. Hoje é terçao, até a quinta, o próximo Analisando Operações. Beijo para vocês. Dá-se o like. Tchau. Tchau.